E a saga pelo novo milionário continua, porque a Mega Sena acumulou novamente, gente. E quer saber de quanto é o prêmio? Estão sentadinhos aí? São exatamente 59 milhões de reais. Ah, eu acho que tá bom, viu? Pra mim tá ótimo. Confira os detalhes sobre o sorteio na reportagem a seguir. Nesta quinta-feira, o concurso da Mega Sena pode pagar um prêmio de 59 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. No último sorteio, os números que saíram foram 2, 28, 32, 35, 54 e 58. Excepcionalmente, nesta semana, serão três concursos, por conta da Mega Sena de Carnaval. O primeiro foi na terça, dia 6, e o último será no sábado, dia 10. O jogo corre às 8 horas da noite desta quinta-feira. É, vale lembrar que as apostas poderiam ter sido feitas até as 19 horas do dia do sorteio. Mas hoje é um dia especial de sorteio. E a aposta mínima custa 3,50. Vale a pena, né? Se acertar por 3,50, ganhar quase 60 milhões.